Oi gente, tudo bom com vocês? Pessoal, se você não tem essa peça, você precisa adquirir. É muito útil na cozinha. Ele vem com essa peça para você fazer omelete e outras coisas. Ele é bem resistente, bem lindo. Ele vem assim com cinco paletas. Ele é bem afiado, muito cuidado na hora de lavar, tá? Aqui eu vou picar esse repolho para fazer minha salada preferida. Aqui é só você encaixar, colocar o produto. E puxar, gente, até cinco vezes fica bom. Mas eu gosto de triturar bastante, porque eu vou colocar nessa salada maravilhosa que eu vou fazer. E assim que fica, ó. O dia que você estiver na correria, é só fazer uma saladinha rapidinho. Pica tudo, joga no prato, pica carne moída. Tá? Frango também eu consigo fazer. Aqui eu vou pegar e colocar na minha salada preferida, que é alface e tomate. Eu coloco o repolho bem picadinho em cima e fica muito bom. Mexo bem e fica muito bom. Espero que tenham gostado. Beijo no coração. Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.